E aí pessoal fazendo um vídeo aqui ó para vocês mostrando aqui a linha do trem aqui no bairro de Luiz Carlos município de Guararema é um vídeo diferenciado é um vlogzinho né um vlog mostrar aí para vocês aqui o pedaço essa linha ferre aqui aqui em Luiz Carlos Guararema mas ainda a beleza ainda está por vir aí ó em torno de muito verde né é verdade aí ó o lugar bonito aqui em meio à natureza e tem as casas aí ó o entorno né e aqui funciona amor ainda passa trem aqui não né às vezes né aí é quando tem é a mulher diz que aqui passa é mais assim evento né quando tem uns eventos né excursão é pessoal que vem de fora aí tem um trem né trem que é o trem de carga passa aqui é verdade e aí olha a gente que bonito ó esse rio aí rio Paraíba tanto de um tanto de um lado como do outro é a velho daí vai se o que vem de fora e o trem aqui é lysa é bem doente aqui no mundo e aqui no marqué é tipo de luz e se tem um ponto de de uma coisa com o outro mais aqui é um ponto de uma coisa com a gente conhece a gente com nada Que privilégio Lugar assim Ninguém quer mais nada Da vida Aí, ó Aí, ó É um vídeo aí Um vlog, né, pra vocês Mostrar aqui Confesso que por muitas vezes Eu passei aqui, mas não tinha ainda Ainda feito Registros, né Registro aqui, né Aí, ó Bonito, né Aí, você vê Aí, pra vocês verem Como é que é Cuidado aqui, porque senão Se a gente cai aqui Brincando, brincando Aí, ó Olha, só ali, ó Se refrescando Lá na piscina O que vocês viram lá? Olha lá Olha, tá fechado Ah, é Não sei, não entendo Eu não sei como é que é aqui, né Aí, ó Vocês vê, ó eu vou fazer uma pausa aqui o vídeo não ficar tão muito grande tá bom pessoal aí depois eu mostro mais um pedaço ali para frente aí pessoal mostrar aqui para vocês é só aqui beleza em que aí e aí a maria fumaça dia tá vendo a maria fumaça só mostrar isso aqui que eu passei direto eu não vi o que que é ah tá é uns é que é que mostra né que é da maria fumaça aí vocês vê aí a maria fumaça imagens de época da época né aqui ó a maria fumaça 1981 foto de alberto não sei o que del bianco né e aí e aí e aí vamos que tem mais coisa aí para mostrar que ela é aqui é só a localizar aqui ó hora cá mostrei tá mostrando pra vocês lá embaixo lá né eu vim lá de baixo lá aqui eu acredito que né antigamente era onde aguardava né o embarque né embarque desembarque e ela tá guardado aqui dentro me parece que eu que aí dentro se eu não me engano né aí ó tá vendo são tudo imagens de época né fotos as fotos da época né aí ó o pessoal que trabalhava aí na 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 os trabalhadores nem trabalho é na construção da linha férrea né desculpe aí né tá balançando muito é ruim gravar andando aqui ó estação Guararema né aberta como estação Paraíba em 1876 o prédio atual foi inaugurado em 1891 tendo sido o nome Guararema adotado a partir de então nesta data dia 19 de setembro de 2012 quando a cidade comemora comemora 113 anos a estação recebe a locomotiva 353 a velha senhora aí a especificações baldwin baldwin de três cilindros tipo pacific rodagem e quatro seis dois de procedência americana fabricado em 1927 tá aí ó aí a iota 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 mostrando aqui para vocês aí ó bonita em aí é mais para o pessoal que vem aqui né o que eu tava lendo a história né tem que ter é já tá é aí ó Luiz Carlos Luiz Carlos aí a entrada de ferro 353 aí ó aí tá aí a máquina locomotiva aí ó e aí e aí bom aí vou tá terminando aqui pessoal para o vídeo não ficar muito longo aí ó e aí ó mostrando para vocês aí ó como é que é o o negócio aqui tá bom o que é um registro aqui histórico né da e aí é inédito isso aqui eu sempre sempre vinha para cá e aqui ó e vai mostrar para vocês aqui aqui é os sanitários né aqui ó tanto para homem e aqui mulher aqui ó ó e aí a área de serviço ali né a área de serviço e é isso aí então pessoal então é muito obrigado aí a todos vocês né que mediante sempre dando uma força lá no canal né agradeço aí a todos de A a Z e obrigado mesmo né e o canal só só tá o que tá hoje por conta de todos vocês né vocês é que estão dando um maior moral aí tá bom então é isso aí então um abraço a todos aí uma boa tarde e e aí e fiquem aí com as imagens as imagens aqui ó aí ó que legal hein tá bom então obrigado falou tchau tchau bom então tá bom então tchau 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 Obrigado.